Quantas vezes tem os jovens nos pés do Senhor E agora prontamente tem o seu reino que eu amo Eis que agora o anjo traz a bênção pra você E a vitória você vai receber Pelo sangue de Jesus tu vai vencer No sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai alterar Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu Lembras quando aflito estava e ele te socorreu Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder Pois lá do céu sobre ti ele vai descer Pelo sangue de Jesus tu vai vencer Pelo sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus pode ser vencer E o sangue de Jesus Deus vai alterar